O presidente vem, doutor Tadeu de Souza, uma salva de palco, vice-governador, doutor Tadeu de Souza. Muito boa noite, meus amigos. Começa a partir de agora mais uma transmissão do portal ITVCM7 Brasil. E nesta noite nós estamos aqui, no bairro Morro da Liberdade, onde o prefeito Davi Almeida está lançando a sua pré-candidatura à reeleição, aqui como prefeito da cidade de Manaus. No palanque, aqui na Rua 8, no bairro Morro da Liberdade, já se encontram diversos aliados do partido Avante, que já falaram algumas palavras e homenagearam também o atual prefeito Davi Almeida. Agora o prefeito de Manaus começa a se preparar para discursar e ele vai falar e dar início a este evento à sua pré-candidatura, que agora vai ser anunciado. Acompanhe a transmissão do portal ITVCM7 Brasil. Presidentes de partidos que compõem o nosso arco de aliança para esta eleição. Beleza. Tudo bem, vereador Eduardo Alfaia está por aqui? Cadê o vereador Eduardo Alfaia? O vereador Eduardo Alfaia está por aqui? Vereador Eduardo Alfaia se encontra? Eduardo... Tá, isso. Muito bem, senhoras e senhores, antes da fala dos nossos presidentes de partido, nós vamos ouvir um representante da Câmara Municipal de Manaus e, na sequência, um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Representando a Câmara Municipal de Manaus, a base aliada do prefeito Davi Almeida, convidamos para a sua fala o nosso querido vereador Eduardo Alfaia! Meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos! Para quem vai vencer as eleições está muito fraco, hein? Não sei se o som está chegando. Meus amigos, boa noite a todos! Queridos, eu quero, de forma muito rápida, primeiro agradecer a Deus a oportunidade que ele nos concede de estarmos todos reunidos nessa noite, nesse grande evento e nesse ato político do Partido Avante. Eu quero, sobre as bênçãos divinas, sobre as bênçãos do Todo-Poderoso, cumprimentar as autoridades... Doutor Tadeu de Souza, nosso prefeito de Manaus, Davi Almeida, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas a todos eles. Quero cumprimentar também nessa oportunidade aos meus colegas vereadores da... Não vou citá-los nominalmente em virtude do nosso tempo. Quero cumprimentar meu amigo, secretário municipal Renato Júnior e, na pessoa dele, saudar a todos os secretários e essa equipe vitoriosa e vencedora da Prefeitura de Manaus. Eu quero, de maneira muito grata a Deus, hoje, saudar e cumprimentar também o representante aqui da Assembleia Legislativa, deputado Daniel Almeida e o deputado Abdala Frasch. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma grande diferença, prefeito Davi, entre os políticos que estão aqui no seu grupo e ao seu lado, e estão no Partido Avante e nos partidos que fazem parte do arco de aliança ao seu lado, dos demais grupos políticos, com todo respeito a eles. Mas os que estão nos outros palanques são políticos que planejam, que prometem, mas que nada fazem e nunca fizeram pela cidade de Manaus. Aqui nesse palanque é diferente. Sabe por quê? Porque o senhor escolheu fazer e continua fazendo. Essa é a diferença. É a diferença desse ato hoje aqui do Avante. Porque nós estamos aqui ao lado de um grupo que é vitorioso. Porque é um grupo que está transformando a história da cidade de Manaus. É um grupo que assumiu o comando da Prefeitura e os ônibus só viviam pregando na cidade de Manaus. Mas hoje a história é diferente. Quem necessita andar no transporte coletivo, como pessoas simples e humildes da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, sabe a diferença que é hoje transitar e usar hoje quem é usuário do transporte coletivo. Porque nós temos ônibus de qualidade, nós temos transporte público de qualidade, nós temos hoje ônibus climatizados nessas cidades. Eu gostaria de falar de tantos outros assuntos, mas hoje Manaus certamente saberá escolher entre quem faz e entre quem só promete e nunca fez. Por isso, prefeito, hoje nós estamos aqui. Vários vereadores, uma grande multidão de lideranças políticas, seus amigos, as pessoas que lhe conhecem, que lhe viram crescer aqui no bairro do Morro da Liberdade, porque conhecem a sua história. O senhor tem identidade. Cresceu, foi criança, jovem, adolescente, se tornou um político de uma envergadura impressionante pela sua história com esse bairro, o Morro da Liberdade e com a Zona Sul. Mas hoje, ao Morro da Liberdade, lhe emprestou para ser o governante de todos os bairros da cidade de Manaus, da Zona Leste, do Jorge Teixeira, do Tancredo Neves, da Cidade Nova, do Novo Aleixo, do Mutirão, do Viver Melhor. E é por isso que nós estamos hoje aqui, nesse grande dia de festa. O Avante hoje faz o anúncio de um político vitorioso. Certamente, no dia 6 de outubro, nós sairemos consagrados. Eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje me unir a essa multidão de pessoas. Nós somos um grupo, lideranças, um time vitorioso. Certamente, nós iremos irradiar a mensagem do Avante, o anúncio do Avante, por todos os bairros e pelos rincões da cidade de Manaus. Deus abençoe a todos. Parabéns, Davi Almeida. Vamos juntos! É isso aí. Acabamos de ouvir o nosso querido vereador Eduardo Alfaia, representante da Câmara Municipal de Manaus. E logo mais, o prefeito vai fazer o registro de todos os vereadores que estão aqui. Pessoal, quem está feliz, grita Davi Almeida! É isso aí. Quem está feliz lá fora, balança a bandeira e o pirulito! Quem está feliz lá fora, grita Davi Almeida! Beleza, vamos continuar aqui. Nesse momento, nós ouviremos a fala do representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Hoje nós temos a presença... Um minutinho aí, está tendo algum alvoroço aqui? Fala, Dani! Ali, ali, tem algum problema ali? Ah, tá, tá bom. Beleza. Sobe controle? Pode começar, pode continuar. Só um pouquinho. Gente, só... Pessoal... Vamos acalmar um pouquinho, tá bom? Se a gente puder sair um pouquinho aqui, que lá no telão dá pra ver. Lá no telão dá pra ver. A gente não precisa ficar se apertando aqui. A gente não precisa... É... Tá bom? Se a gente puder dar uma saídinha, fica legal, tá? Pra gente evitar que aconteça algo... Beleza. Vamos lá. Muito bem. Nós ouviremos agora a fala do representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Deputado, não é você hoje, Daniel Almeida! Deputado Abdala Fraschi! A pessoa não quer falar, né? Boa noite. Turma do Avante, quero fazer uma pequena... Um pequeno aparte aqui nesse lançamento da pré-candidatura do Davi. Pra falar a respeito do nosso partido, do 70, do Avante, no nosso Estado como um todo. E pra pedir o apoio... Que gente, amigos, parentes... Que vivem, moram, residem no município de Tabatinga. Nós estaremos lá com um grande candidato, nosso Ola de Salsicha. Que estará sendo lançada a sua pré-candidatura no sábado. Em Jutaí, o nosso pré-candidato é o Isaac. Em Itapiranga, o nosso pré-candidato é o Marcelo da Civil. Em Silves, o nosso pré-candidato é o Alcione. Em Apuí, o nosso pré-candidato é o Dr. Diegues. Quem tiver amigos, parentes nesses municípios... Banakiri, no Careiro também, teremos candidatos do Avante. E eu quero pedir pra vocês... Beruri, qual é o nome lá? Elis Regina, nome da cantora. Vai ser a nossa candidata em Beruri. E quem tiver amigos e parentes lá, levem essa novidade pra frente. Eu sei que esse evento de hoje está sendo transmitido aí pelas lives pra todo o nosso estado. E é preciso que o Avante cresça, não só em Manaus. Onde ele já é grande, onde já é o maior, onde vai eleger o maior número de vereadores. Bem como toda a nossa coligação também. E é por isso que nós estamos hoje aqui vindo pedir o apoio de vocês. E hipotecar o apoio ao nosso prefeito Davi. Porque tem o que mostrar, tem o que dizer. E na hora certa, quando o horário eleitoral começar, quando a campanha começar, Manaus vai ter a oportunidade de comparar o que era em 2020 e como está em 2024. E eu sei que o bom senso vai prevalecer e as pessoas... O deputado vai vencer com o apoio de Manaus e de todo o Amazonas. Grande abraço e Davi, rumo à vitória, meu irmão. Vocês acabaram de escutar o deputado Abdalafrachi, que discursou sobre a importância do prefeito Davi Almeida e também o fortalecimento do partido Avante. ...da presidente nacional da juventude do Avante, Ariel Almeida. ...representando a nacional do Avante. Para quem não sabe, eu sou presidente... ...representando a mulher Avante também. É... para dizer que, mais uma vez, estaremos juntos nessa caminhada. Quem me conhece de muito tempo sabe que eu sempre... ...e eu tenho certeza que é o que cada um de vocês aqui acredita também. É... essa batalha, essa guerra, ela não vai ser fácil. Mas a gente está aqui mostrando a nossa força e como a gente sempre fala... O papai ser prefeito dessa cidade é único e exclusivamente o desejo de Deus. Porque se não fosse a vontade do senhor, o papai não estava aqui. Eu conversei com ele no início aqui, que quando eu pensei de aqui ser o lugar, na primeira eleição do papai para deputado estadual, o ano era... O ano era 2006. O papai teve pouco mais de 7 mil votos. Tiveram candidatos que tiveram 20 mil votos, 15 mil votos. E num primeiro momento a gente recebeu a mensagem de que não daria. A segunda, a nossa segunda eleição não daria. E aí todo mundo ficou triste. Senhor, o que é que tu estás querendo dizer, mais uma vez? E como um milagre, como a mão de Deus, Deus operou e pouco tempo depois o papai recebeu uma ligação que daria sim pela coligação, ele era eleito deputado estadual, com a menor quantidade de votos. Com a menor quantidade... O papai é o improvável. E hoje ele já foi governador interino e hoje ele é o prefeito de Manaus. E hoje a gente está aqui para anunciar o lançamento da pré-candidatura. Porque Deus escreveu. E se Deus quiser assim, é assim que vai continuar. A gente está junto nessa luta. Cada pessoa que está aqui, cada candidato, o Avante está de portas abertas para vocês. Eu estou de portas abertas. O que precisar de mim, podem contar comigo. As mulheres, os jovens, os homens, todo mundo. Muito obrigada. E é isso. Vamos Avante. Valeu, Ariel Almeida. Acabaram de ouvir a presidente da juventude do Avante, Ariel Almeida, filha do prefeito Davi Almeida. Apóstolo César Marques. É o evento de lançamento de candidatura do prefeito da pré-candidatura. Vamos falar. Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas, aos nossos vereadores, aos nossos deputados, ao nosso prefeito que está aqui, ao nosso líder político, ao nosso comandante. O Agir hoje, antes o Agir tinha um outro nome que se chamava PTC. E nós temos o total orgulho de dizer que, no início dessa história, para que houvesse esperança novamente nos olhos dos manauaras, e para que nós fôssemos também usados como uma fonte de Deus, para trazer para o povo esperança, nós do Agir, antigo PTC, estivemos ao lado do prefeito Davi Almeida na eleição de 2020. E eu posso dizer a todos os candidatos, as lideranças que estiveram com a gente, nós tomamos a melhor decisão direcionada por Deus, porque Manaus nunca foi tão amada como ela foi nesses últimos três anos e cinco meses. Nunca Manaus foi tão amada. Nunca nós tivemos a saúde básica que nós temos. Nunca nós tivemos os empregos, o empreendedorismo, a cultura, a saúde, a educação. Existem pessoas que tentam jogar areia sobre o que foi construído sobre Manaus. São enviados, são pessoas... Eu nem ia falar isso. Mas a voz de Deus é a voz do povo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eles mentem, eles dizem. Mas nós, o prefeito Davi Almeida, a prefeitura, os vereadores, os secretários, o que nós falamos é aquilo que nós fizemos, é o que nós fizemos parte, porque Manaus hoje é, e Manaus ainda será muito maior, porque Deus nos deu um Davi. E agora, eu vou fazer um pedido a vocês, não só aos nossos pré-candidatos do AG, mas de todos os outros partidos. Nós vamos entrar em uma batalha, e nós vamos entrar nessa batalha, munidos com todas as ferramentas. Nós não vamos deixar de guerrear a nenhum momento. Nós vamos estar nos bairros, nas vielas, nos becos. Nós vamos estar em todos os quatro cantos dessa cidade. E nós vamos declarar que Manaus não vai voltar atrás. Manaus não vai retroceder. Manaus vai continuar avante, junto! E nós vamos continuar agindo, junto com os nossos amigos e amigas. E nós vamos mostrar que sim, Manaus possui um destino, e o melhor destino possível é Davi Almeida. Deus abençoe vocês. Muito bem, agora teremos o nosso próximo parceiro, o presidente do partido DC, Cícero Alencar. Obrigado. Primeiramente, eu quero, através das mulheres da democracia cristã, cumprimentar todas as mulheres presentes aqui. Que sem vocês, nós não somos nada. Vocês mulheres são tudo pra gente. E através do vereador Dudu, Alfaia, cumprimentar todos os vereadores presentes, autoridades, secretário Jesus. E uma honra especial ao meu prefeito Davi Almeida, ao deputado Daniel Almeida, que nós temos conversado bastante. Ao vice-governador Tadeu, que é um prazer reconhecê-lo. Ao meu amigo Valfran, a Conceição que está aqui. Quantas eleições nós já participamos. Gente, é uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo. A democracia cristã tem uma palavra que eu gostaria de deixar aqui pra vocês. Que desde o início, quando nós começamos a conversar com o Davi, a gente sempre colocou essa frase que vem da nacional. Davi, palavra dada é palavra honrada. Eu tenho visitado toda a região norte. Hoje, o seu amigo é vice-presidente da Sônia. E sem delongas, hoje você é o melhor prefeito da região norte. O seu trabalho não para realmente. Eu conheço com o prefeito de Rondônia. Tenho a oportunidade de estar em Roraima, conversando com o prefeito de lá também, de Tocantins. E vou lhe dizer, o trabalho que você tem feito na cidade de Manaus supera todos os trabalhos dos outros prefeitos dos outros estados. Então, Tade, parabéns. O trabalho não pode parar. Muito bem. O próximo parceiro... Bebê, Jesus Alves! Boa noite. Eu queria cumprimentar o meu líder, o nosso prefeito Davi Almeida, presidente do Partido Avante. Cumprimentar também o nosso vice-presidente do Partido Avante. Cumprimento o Ariel, que é a secretária nacional da juventude. Em nome dela, cumprimento a todas as mulheres. Queria cumprimentar os líderes que aqui não estão. Senador Omar Aziz, do PSD, aqui representado pelo Paulo Radir. Cumprimentar o nosso senador Eduardo Braga, que por motivo de agenda em Brasília, também não... Os dois deputados que temos aqui, o nosso amigo, o Abdala e o Daniel, que aqui estão. E no nome dos vereadores do PMDB aqui, o Raulzinho e o Bitoso, cumprimento os demais vereadores. Eu gostaria de dizer, nesta noite, em que completamos exatamente um ano de uma parceria entre o MDB e entre o Avante. Entre o nosso aliado, Eduardo Braga, e o prefeito Davi Almeida. Existem vários tipos de alianças. Aquelas alianças que são feitas na calada da noite, no escuro, nas madrugadas, e que são estéreis, porque não produzem absolutamente nada de bom. Mas existe também, prefeito Davi Almeida, aquelas alianças que são feitas... ...e que acontecem. O povo se alegra, o povo se anima. Eu tenho muito orgulho de dizer que com um ano de trabalho, o senhor, com a secretaria que o senhor criou de habitação, construiu o maior programa habitacional que se tem notícia aqui em Manaus. Eu tenho muito orgulho de, num dia como hoje, em que recebemos uma placa do Tribunal de Justiça pelos efeitos em favor da regularização fundiária em Manaus, aonde lá ficou com o Brasil, no Amazonas. É o maior programa de regularização fundiária da região norte, feita pelo senhor. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, do senhor ter criado junto conosco um programa de reformas de moradias que tem mudado a cara da periferia de Manaus, chamado Casa Manauara. Eu tenho muito orgulho de, junto com o MDB, ter um aporte hoje de mais de 100 milhões de reais para as encostas, para cuidar das pessoas que antes viviam açodadas, com medo de vir uma chuva e desmoronarem. Eu tenho muito orgulho, dentre outras coisas, em fazer parte do seu quadro de secretários, meu prefeito. Queria falar também que o senhor vai ter, depois de mais de 50 anos, o privilégio de entregar para Manaus, para as pessoas que precisam, um bairro planejado, lotes destinados às pessoas. Isso é trabalho. Isso sim é uma aliança em prol do povo. E eu queria... Dois psicólogos que fizeram o estudo. Esses dois psicólogos têm um nome diferente, chamado Duny e Kraner. Eles verificaram que, quanto menos se sabe de um assunto, mais se acha que sabe. Eles fizeram um teste e verificaram que as pessoas que tiraram a menor nota naquele teste foi a que achavam que tinham a maior nota. Ou seja, tem muita gente que acha... Que acha que sabe cuidar de Manaus. Cuidar de Manaus não é para amador. Cuidar de Manaus é para gente preparada e para gente que tem o coração do tamanho que o senhor tem. Por isso, aqui é em nome do MDB. É o governo que se tem notícia na história da prefeitura de Manaus. Isso é motivo de orgulho. E hoje, eu só vim aqui com o senhor trazer um abraço partidário e dizer conte comigo, conte... Vou começar a somar, fazer conta de mais e mais e vezes. Vai ver que não teve o melhor do que você não, acabou. Parabéns. Muito bem. Esse é o Jesus Alves. Vamos ouvir agora o presidente do PSD, Paulo Radim. Boa noite. Boa noite. Eu que falei baixo. Boa noite. Boa noite. Gente, em nome de todos vocês, eu cumprimento Tadeu de Souza. Em nome deles, cumprimento a todos em retorno. Querida, pessoal, eu falando depois dessas feras fica difícil porque não sou do microfone. Mas tem duas coisas que eu gostaria de colocar para vocês e que essas duas coisas neste momento elas são absolutamente básicas para o sucesso do Davi Almeida em mais um mandato na Prefeitura de Manaus. A primeira essencial, vital, onde o prefeito Davi Almeida está fazendo o lançamento da sua pré-candidatura. no mesmo lugar onde começou, respeitando a sua vizinhança, respeitando as suas bases, respeitando os seus amigos, respeitando as famílias que o viram crescer na vida. E isso é para poucos porque quando o sucesso vem, a mudança também vem e ele está aqui e isso merece respeito, isso merece aplauso. O segundo motivo que eu tenho para passar para vocês e dizer o Davi merece e nós precisamos que ele continue prefeito, a cidade está mais alegre, a cidade está sorrindo, o povo está melhor, a população está se sentindo melhor. Não é só quando se passa na frente de uma praça e se vê as árvores bem cuidadas, bem pintadas, as praças bem pintadas, a limpeza da cidade, não é só isso não. é o espírito que vem junto com isso, é o que vem de dentro, é o apego, o carinho, o amor que é dedicado à cidade. Manaus está mais alegre e Manaus precisa e merece fazer mais festa ainda, ficar mais alegre ainda com coisas melhores que poderão vir. em nome do senador Omar Aziz, grande líder e presidente regional do PSD, conclamo a todos a apoiar o prefeito Davi Almeida. todos não não é fácil e a vitória depois de muita batalha, ela tem um sabor muito melhor e muito mais pimenta no Pirarucu com farinha. muito obrigado a todos. Muito bem, nós ouvimos Paulo Radim, presidente do PSD. Senhoras e senhores, temos a honra e aí a primeira vez que eu lhe anuncio no evento público eu estou emocionado. Quero te agradecer por tudo. senhoras e senhores, nós teremos a honra de ouvir agora as palavras do nosso vice-governador do estado do Amazonas e também presidente municipal do partido Avante Tadeu de Souza. Boa noite Manaus. Boa noite Morro da Liberdade Morro da Liberdade Morro da Liberdade Boa noite São Lázaro Betanha Crespo Raiz Santa Luzia Educando Lagoa Verde Tem algum vizinho meu aí? Levanta a mão Pessoal do Beco do Grilo Esse é um momento assim de muita descontração é por mim aqui pela vontade do meu espírito eu ia falar alguns carros falar sobre a nossa vivência aqui mas deixa eu me ater aqui no papel de liderança e falar em liderança pra mim Davi é muito Deus sempre me deu muito mais do que eu imaginava e lhe deu a oportunidade de me tornar vice-governador junto com você pela tua liderança tu te torna a líder dessa cidade e o Davi ele sempre chamou atenção por um grande talento ninguém sabe mais que ele conjugar o verbo cuidar conheci o Davi adolescente e ele já cuidava cuidava do irmão cuidava dos amigos vi ele pequeno ainda cuidando sendo pai e mãe da Ariel muitas vezes vi o Davi cuidar do movimento da igreja dele e isso cresceu 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 e o Davi fez essa construção de lideranças de representatividade depois de se submeter a todo um processo de amadurecimento político o Davi culminou presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e em seguida governador interino momento em que ele fez uma grande demonstração de em 2020 e isso eu tenho muito orgulho de falar Davi uma campanha muitas vezes desacreditada por quem é um dos donos do poder em Manaus e os Manaus te deram a oportunidade de ser o prefeito dessa cidade e em 40 meses fruto de planejamento fruto de estratégia fruto de conhecimento de gestão o Davi colocou e fez mudanças importantes na cidade a gente não está falando aqui de triunfalismo de achar que é o melhor só quem tem a oportunidade de gerir a complexidade de uma cidade urbana de 2 milhões de pessoas a maior cidade urbana do norte sabe que essa essa cidade não pode ser entrega a amadores essa cidade não é um laboratório de experimentações essa cidade não é para quem acha que cuidar da cidade é ir no Google e ver diagnóstico isso é muito fácil de fazer a gente tem que compreender e ter pé no chão que para mudar a cidade a gente muda com foco com disciplina com trabalho com experiência e com estratégia e a gestão do Davi deu demonstração de que isso ele tem de que isso ele sabe tenho orgulho do Davi do papel de vice-governador você é liderado do partido que começou pequeno e hoje é um dos partidos mais ascendentes do país e aqui eu faço menção a toda a liderança que a gente tem na Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Abidala Frasch na pessoa do deputado Daniel Almeida a liderança que a gente tem do Avante na Câmara Municipal na pessoa do Dufay que falou há pouco vereador Eduardo Assis vereador Gilmar vereador Davi Reis está faltando um e vereador Joelson como falou o Abdala vários municípios do Amazonas também tem o braço tem o dedo e vão participar na eleição de 2024 em todos os municípios aqui do Amazonas Davi há dois anos atrás em 2022 tu subiu no palco comigo e lá o discurso é que você tinha transformado a cidade a cidade ficou alegre a cidade ficou colorida a cidade ficou animada a cidade ficou limpa e as pessoas tinham orgulho disso Davi transferiu o orgulho e esse orgulho eu tenho eu ostento eu estou enganalando lá o governo do estado participando ativamente das políticas públicas estaduais dando essa contribuição papel que eu tinha na prefeitura de Manaus como chefe da casa civil e hoje eu tenho orgulho de fazer parte desse movimento que é um movimento acima de tudo pé no chão aqui não tem poção mágica fazer gestão pública com dinheiro sobrando é muito fácil eu quero ver fazer sem folga no equilíbrio fiscal sem folga no orçamento e isso o Davi sabe fazer porque ele tem essa capacidade de construir liderança de construir equipes e aqui em nome de todos os gestores em nome de secretários e subsecretários que estão nesse movimento de consolidação de serviços na cidade de Manaus Davi só para finalizar eu aprendi a falar agora estou falando tá caralho eu aprendi com o Davi a deixar de ser individualista eu aprendi com o Davi a gostar das pessoas e como eu falei o Davi o maior talento dele é ter cuidado com todo mundo e ele deixou hoje infelizmente ele não é só mais do Morro da Liberdade ele não é mais da região centro-sul hoje ele cuida da cidade toda e vai continuar cuidando obrigado muito bem nós ouvimos o vice-governador do estado do Amazonas e presidente municipal do Avante Tadeu de Souza senhoras vai ter o vídeo o vice-governador Tadeu de Souza acaba de discursar faz toda a homenagem ao prefeito Davi Almeida que se prepara agora para lançar de fato a sua pré-candidatura agora um pequeno vídeo institucional do partido do Avante será exibido a toda a população aqui no bairro Morro da Liberdade acompanhe a audiência possa assistir ao vídeo cuidado aí para não cair hein gente faltou o áudio faltou o áudio volta aí por favor Davi Almeida nunca esqueceu as suas raízes e elas estão aqui no Morro da Liberdade onde ele nasceu há 55 anos filho do seu Almeida administrador do mercado municipal Carneiro da Mota no próprio morro e de Dona Rosa uma liderança na igreja adventista do sétimo dia desde então o trabalho a fé e a solidariedade sempre acompanharam Davi ele foi bancário radialista e também motorista e ainda jovem tornou-se pai de Fernanda Ariel aos 35 anos decidiu entrar para a política iniciando uma trajetória marcada pela competência e determinação eleito deputado estadual em 2006 retornou aos estudos e formou-se em direito foi reeleito mais duas vezes presidiu a Assembleia Legislativa e assumiu o governo interino do Amazonas em 2017 na sua posse trocou o banquete programado no Palácio do Governo por um almoço no mercado Adolfo Lisboa honrando as suas raízes e a memória do pai em 2020 foi eleito prefeito e enfrentou as três piores crises da história da cidade a pandemia de Covid e a maior cheia e a maior vazante do Rio Negro em todas essas crises mostrou porque é considerado um dos melhores prefeitos do Brasil organizando campanhas de vacinação criando programas de auxílio financeiro levando cestas básicas a quem mais precisava nesses três anos e meio de gestão Davi fez isso e muito mais construiu e reformou centenas de creches escolas e UBS levou asfalto a todas as regiões da cidade garantiu o direito a moradia a famílias mais carentes ampliou e modernizou e modernizou a guarda municipal renovou a frota de ônibus implantou quadras esportivas praças e parques criou uma nova infraestrutura de turismo gerou empregos e oportunidades para homens mulheres jovens e adultos e vem fazendo tudo isso mantendo as contas em dia o que fez da prefeitura de Manaus a segunda melhor capital do país em gestão fiscal segundo o índice firjano hoje mais que lançar a sua pré-candidatura Davi Almeida reafirma o compromisso de seguir construindo uma Manaus melhor e o faz no Morro da Liberdade porque não esquece as suas raízes não esquece que aqui aprendeu o valor da luta do trabalho da coragem e da solidariedade não esquece que veio do povo está com o povo e trabalha para o povo muito bem senhoras e senhores hoje nós não vamos apresentar o prefeito da cidade de Manaus como diz o meu amigo Alex Braga o melhor prefeito do Brasil e também o mais bonito não sou eu que falo são as pesquisas senhoras e senhores eu quero apresentar oficialmente a vocês o nosso pré-candidato a recondução para a prefeitura da cidade de Manaus Davi Almeida boa noite boa noite eu vou pedir que vocês para as mulheres em nome de uma mulher a minha vizinha Dalva que está assistindo ali de camarote eu cheguei aqui já fui falar com a Dalva eu não vou falar eu já vi uns 5 amigos meus de infância aqui o apelido deles é impronunciável mas eu vou aqui pronto tem aqui o Charada lá do Beco São Domingos eu vi aqui a Lucinha que é a rua aqui paralela da Santa Rosa eu vi aqui cadê a Babá? olha Babá leva vem cá Babá a Babá é prima de alguém muito conhecido na política vem aqui Babá vem aqui a Babá mora aqui olhe para Babá e diga de quem é filha da ministra Marina Silva a Marina morou aqui no morro a ministra Marina Silva morou aqui no morro é da família da Babá a Babá é moradora aqui da rua Hermínio Barbosa a mesma rua onde nasceu o Renato Júnior deu muito cascudo nele não foi Babá? beleza obrigado Babá e aqui a gente tem esse lugar porque eu escolhi esse lugar aqui onde eu estou nesta mesma direção é a igreja onde nós crescemos aonde a minha mãe me ensinou todos os preceitos sacros, santos e sagrados que nós seguimos a minha mãe me ensinou e ensinou e por isso a palavra permanece eternamente assim diz o texto sagrado e eu escolhi isso aqui porque tem um simbolismo antes de falar do simbolismo eu quero saudar e agradecer as palavras do presidente do diretório do diretório municipal do Avante o doutor Tadeu em nome do Tadeu abraçar todos os candidatos do Avante aqui presente muito obrigado em nome do Paulo Radim cadê o Paulo eu quero agradecer a presença de todos os pré-candidatos do PSD em nome em nome do Jesus eu quero agradecer a presença em nome do Cícero quero agradecer a presença de todos os candidatos e candidatas do DC em nome do César agradecer a presença de todos os candidatos pré-candidatos na verdade pré-candidatos retira a fala de candidatos pré-candidatos do Agir portanto muito obrigado e eu quero aqui agradecer a presença do deputado Daniel e do deputado Avidala do da estadual do Avante porque aqui aqui é é onde tudo começou é onde tudo começou o homem ele não pode esquecer as suas origens eu até conversava com alguns amigos aqui alguns reclamaram disse mano deixa eu te falar eu não tenho mais o tempo que eu tinha anteriormente servidores públicos e eu sou responsável por cuidar deles eu tenho que cuidar de quase 17 mil ruas nós temos a maior frota de servidor de ônibus de Manaus 1.200 ônibus eu tenho que dar alimentação todo dia para 252 mil crianças nós temos que atender em mais de 225 UBS eu tenho que cuidar de mais de 3 mil agentes de limpeza eu tenho que fazer isso fui falando para ele então o que acontece é que eu não tenho mais o tempo que eu tinha para sentar na esquina contigo para jogar o que vale é que quando você tiver acesso a mim pela prerrogativa do cargo eu não tenho mais o tempo que tinha porque eu me dedico de 12 a 14 horas e ele dizia o que é interessante é que quando você tiver acesso a mim eu ser a mesma pessoa e ele disse é realmente você é a mesma pessoa eu fiquei feliz só de ouvir isso e aonde eu vou eu tenho andado eu ando as vezes muito só aqui na cidade e eu gosto disso a população começou a ver o prefeito na feira no mercado na igreja e agora vocês vão ver muito político entrando em igreja o que eu faço desde que eu nasci mas em época de eleição os caras pegam bíblia vão ler se possível vão até cantar para mim não é novidade é princípio cristão que eu vivo desde que eu nasci então eu faço isso porque eu obedeço os preceitos bíblicos então eu fiz aqui porque todas as campanhas que nós fizemos elas nasceram eu vejo aqui alguns colegas que iniciaram na política comigo em 1996 eu vi ali eu vi ali fora o Valdemar eu vi os meninos lá da Compensa e eu vou dizer para vocês algo que fala do meu interior da minha gratidão realmente eu sou improvável eu fui eleito a primeira vez eu saia da minha casa aqui em 2004 eu fui candidato eu entrei na política em 1996 para ser assessor para alugar meu carro e eu entrei na política para entregar santinho para balançar cartaz e eu tenho sempre falado tem muitos amigos aqui daquela época nunca distrate alguém que te entrega um santinho no sinal ou está balançando uma bandeira ele pode virar o prefeito da tua cidade você já parou e eu saia daqui em 2004 para minha primeira candidatura e por 200 e poucos votos eu perdi eu disse por quem errou não foi ninguém fui eu se eu tivesse dormido mais tarde e acordado mais cedo 200 votos e em 2006 eu fui candidato e nós vencemos a eleição com o menor número de votos possível naquela eleição e o que é que eu aprendi eu aprendi que você tem que ir aonde estiver em 30 e ir lá naquela reunião vereador não deixe de ir lá onde tem 10 pessoas não deixe onde tem 20 porque por 5 porque por 5 por 10 você ganha você perde e assim nós vencemos a primeira eleição um cara que naquela eleição ganhava um salário mínimo eu tenho hoje peso 70 quilos não é por causa do avante não não tem nada a ver é o meu peso 70 quilos naquela eleição generoso eu fiquei pesando o que eu gastei muito foi tênis Dinho eu sempre falei isso pra ti o Dinho sempre foi candidato aqui pela 14 naquela eleição eu fiquei pesando 49 quilos eu acordei cedo e fui dormir tarde porque eu tinha um propósito e aí Deus me deu uma oportunidade quando Deus te dá uma oportunidade você tem que saber administrar a sua oportunidade e a sua bênção e Deus me deu a oportunidade de ser deputada a primeira vez e eu fui me preparar pra ser deputado fui aprender aprendi três vezes deputado estadual presidente da assembleia nem pedi de Deus e Deus me deu o cargo de governador interino e eu fui tive a oportunidade de por quase cinco meses ser governador interino desse estado e depois a população foi e me deu e me deu e me deu aqui o cargo de prefeito e aqui eu estou pra dizer pra vocês que no dia mais importante da minha vida política ouçam aqui ó por favor por favor ouçam aqui ó no dia mais importante do cargo mais importante que eu fui investido o cargo de governador eu era olha só que ganhou o primeiro deputado primeiro mandato ele era o presidente da assembleia chefe de um poder e eu nem pedi Deus me deu a oportunidade de ser e no dia que eu tomei posse eu disse eu não posso esquecer as minhas origens eu vim almoçar o almoço governamental de posse do governador eu fui para o mercado e feira porque foi de lá que eu saí que a bênção foi tão grande que eu tinha que reconhecer a bênção de Deus e agora eu quero dizer pra vocês que nós estamos aqui na minha casa no meu endereço todos sabem que eu não moro mais aqui mas sempre que eu posso eu venho aqui toda semana eu estou aqui porque daqui surgiram as nossas candidaturas vitoriosas e com essa com essa com este anúncio eu quero aqui compartilhar e dividir com quem mora na periferia quem mora no bairro quem mora na comunidade quem mora lá no Parque São Pedro quem mora lá na Praça 14 quem mora no Tancredo Neves quem mora no São José quem mora no Viver Melhor quem mora em todos os longínquos lugares dessa cidade quem mora na zona rural eu vim falar isso aqui eu vim fazer questão de registrar a pré-candidatura de um prefeito eleito um prefeito com mandato na sua reeleição porque isso tem significado porque nós estamos na área da periferia só somos lembrados éramos lembrados na época da eleição agora se dá o pontapé inicial para a reeleição de um prefeito da periferia da comunidade isso tem eu quero aqui dizer para vocês que todas as minhas vitórias todas as minhas conquistas foram através através da bondade e da bênção de Deus e do povo da minha cidade e do meu estado disso eu não esqueço e assim nós temos trabalhado para melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus eu poderia encerrar com aquele vídeo que passou aqui mas eu quero dizer que quando chegou alguém na prefeitura com as minhas origens com a minha história eu quero dizer Rose eu quero dizer para vocês que eu peguei diziam que não podia ter ônibus com ar-condicionado vereador Kennedy porque dava fazia mal para as pessoas o ar-condicionado sem ar-condicionado mas eu entrava na lotação tinha ar-condicionado que aqui nós temos o transporte de lotação cansei de fazer esse percurso e aí eu entro na prefeitura e as pessoas que diziam que o ônibus não podia ter ar-condicionado o carro deles tem ar-condicionado e eu quero dizer que hoje a cidade do Brasil que tem o maior percentual de ônibus com ar-condicionado é a cidade de Manaus nós temos 42% da frota circulante assumimos tínhamos 42% de cobertura de saúde básica atenção primária na cidade de Manaus hoje nós temos 84% eu ia lá para o posto lá na frente da casa do Butcheca que está ali eu ia para o posto quando eu era criança e agora nós estamos transformando o posto de saúde do Morro da Liberdade numa unidade de porte 4 que nós vamos entregar para essa comunidade já no próximo mês de julho e assim a gente tem avançado nós somos a prefeitura que mais as fontes são as ruas e eu quero dizer que nós tivemos o melhor resultado da história no IDEB a maior nota da história dessa cidade é essa prefeitura que tem feito o maior investimento da história em mercados de feiras eu chamei o Renato Junho que era de mercados de feiras para honrar o nome do pai dele e do meu pai porque se nós não investimos no mercado de feiras ninguém iria investir essa prefeitura que tem trabalhado para agora eu vou dar um anúncio aqui para os moradores do Morro Babato que moram há mais de 50 anos Dalva Charada Butcheca meus vizinhos de regularização fundiária da história da cidade de Manaus meu avô sonhou e não conseguiu meu pai sonhou minha mãe sonhou e não conseguiu eu tenho um tio que está aqui a luta da minha mãe do meu pai da minha avó do meu avô era que um dia nós pudéssemos ter o título definitivo das nossas terras eu me emociono Jesus obrigado porque agora o Morro da Liberdade também vai ter é São Lázaro e a Betânia os dois São Lázaro e Betânia Eric vai lá e fala fala para o pessoal do São Lázaro fala para o pessoal da Betânia que nós vamos fazer regularização fundiária aqui também depois de que nós vamos fazer regularização fundiária Raimunda Tanara vocês que moram aqui também isso não é pouco isso não é pouco o maior programa de regularização fundiária em 16 anos nessa cidade se criou 5.100 vagas de creche em 2 anos e 5 meses porque eu tenho que tirar o ano da pandemia 108 hoje nós temos 5.208 vagas 10.200 a cidade de Manaus aquilo que nós encontramos nós dobramos nós dobramos a atenção primária hoje a cidade de Manaus ouça o que eu vou falar tem a melhor atenção primária saúde básica que é a responsabilidade da prefeitura vejam responsabilidade federal estadual e municipal a responsabilidade da cidade de Manaus da prefeitura é com a atenção primária o CISREG não é a prefeitura que administra o 28 de agosto João Lúcio o Platão Araújo Delfina Aziz o Adriano Jorge não são da administração da prefeitura não se pode confundir naquilo que tem a responsabilidade da prefeitura nós somos a melhor atenção primária do Brasil é o BS e maternidade Moura Trapajós eu quero aqui dizer pra vocês também nessa cidade são quase 6 mil unidades habitacionais que nós vamos dar a ordem de serviço nos próximos dias vamos fazer o primeiro bairro planejado depois de 50 anos nós estamos melhorando as estruturas da cidade de Manaus nós temos os CRAS que estão sendo reformados e foi reformado o Eduardo Lucas que está por aqui também está aqui o cara que é o responsável da rua da copa está aqui ele era secretário da prefeitura mais de 336 unidades de escolas creches tudo isso nós temos feito na nossa cidade nós estamos colocando a eco parreira para proteger os nossos mananciais é o gigante da floresta é o mirante é turismo é cultura é esporte é lazer são investimentos em todas as áreas dessa cidade e agora nós estamos ampliando aquilo que é responsabilidade estadual e federal que é segurança nós estamos avançando também com a guarda municipal armada e toda ela equipada porque eu quero que vocês entendam ouçam eu vou finalizar eu vou finalizar dizendo para vocês o seguinte eu tenho muita coisa para falar mas eu vou finalizar porque nós temos uma mensagem para Manaus nós temos uma mensagem eu quero que vocês levem essa mensagem todos lembram da história de Moisés Moisés foi o maior líder do povo hebreu aquele que tirou o povo hebreu lá do cativeiro do Egito e conduziu até a terra prometida depois de sair da terra prometida guiados por Deus conduzidos por Moisés o povo esqueceu do que Deus fez por eles Deus apareceu para Moisés e disse você Moisés esse povo esse povo que eu fiz tudo por eles acabou se esquecendo do que eu fiz vai lá e fala para eles Moisés conta a história conta a história de como eles viviam conta a história de como era a vida deles lembra para eles Moisés que eles eram escravos lembra para eles que eles não tinham onde dormir lembra para eles que eles comiam as migalhas que davam da mesa do faraó lembra para eles Moisés que eles eram açoitados lembra para eles Moisés que foi eu que abri o mar vermelho lembra eles Moisés que quando eles estavam com sede eu fiz você tocar a sua vara na pedra e saiu água lembra para eles Moisés que quando eles estavam com fome eu jogava o alimento do céu quando estava na chuva quando estava no sol eu cobria eles com a nuvem para fazer sombra quando estava no escuro eu mandava tocha de fogo para clarear o dia para clarear o caminho deles lembra eles Moisés sabe por que eu estou dizendo para vocês eu quero que vocês me ajudem a lembrar essa cidade que quando nós assumimos essa cidade essa cidade estava sendo sepultada os nossos irmãos em valas coletivas nós tínhamos a pior saúde básica do Brasil nós tínhamos os ônibus pegando fogo nós tínhamos as ruas esburacadas nós tínhamos uma condição muito ruim e hoje nós estamos vivendo um dos melhores momentos da história dessa cidade e tem gente que nunca fez nada por essa cidade querendo enganar o povo é por isso que eu quero que vocês me ajudem a lembrar o povo de como era a cidade de Manaus e como está ficando finalizo a minha fala finalizo a minha fala com mais um texto bíblico o texto de lamentações que diz quero trazer de volta a memória aquilo que pode me dar esperança sabe o que é isso é olhar lá para trás quando eu saia de casa a pé para ir para a igreja para ir para a escola e ver agora tudo que Deus me deu e o povo me deu e ver que eu cheguei numa condição diferenciada um cara que não tinha perspectiva um cara que viu muitos dos seus amigos de infância morrer um cara que decidiu mudar a vida porque na minha primeira caminhada eu encontrei vários amigos meus de infância lá na esquina da 24 de agosto com a avenida São Pedro e eles estavam entregues a droga a marginalidade eu olhei e disse eu não vou poder fazer muito pela vida deles mas eu vou trabalhar para que um dia se Deus me dê oportunidade modificar a vida da família deles e nós estamos modificando de muitas pessoas na história da cidade de Manaus é isso que eu quero mostrar para vocês trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança é olhar para trás ver que eu não tinha nada Deus me fez nessa cidade o prefeito Deus me fez nessa cidade pessoas da minha cidade e é por isso que eu estou aqui eu quero dizer para vocês que aquilo que pode me dar esperança é exatamente quando eu olho para trás que eu não tinha nada que eu olho hoje eu vejo o que eu tenho e o que eu posso fazer pelo povo e é que quando eu olhar para frente e dizer para a cidade de Manaus que a partir de hoje estamos lançando a nossa pré-candidatura a reeleição à prefeitura de Manaus é dizer que nós temos muito mais para fazer e realizar pela vida das pessoas que moram na cidade de Manaus muito obrigado pela presença de todos vocês que Deus nos abençoe a todos porque aqui nessa nesse palanque nesta composição é igual na prefeitura de Manaus o nosso trabalho não para muito obrigado boa noite atenção vamos fazer a foto oficial e essas foram as palavras do prefeito Davi Almeida na íntegra e agora vamos nos posicionar daqui a pouco para fazermos aquelas perguntas de bastidores da política agora acompanha nosso site uma matéria completa estará lá eu sou Henrique de Mesquita para o portal ITV CM7 Brasil Manaus e o mundo cabem aqui muito bem quem está lá no fundo para a foto oficial levanta o braço faz aqui estou indo para a coletiva estou indo para a coletiva pula pula aqui comigo a gente vai pegar ele nos bastidores já pega logo para a coletiva